A estratégia de governo digital para o período de 2020-2022, lançada hoje pelo presidente, ela traça a ação de transformação digital não apenas do governo federal, mas também de estados e municípios. Nós vemos que o exemplo do governo federal é muito seguido pelos estados e municípios, então todo o governo agora se tem um guia, um norte para as ações de transformação digital até 2020. Ela foi construída de forma colaborativa, então tivemos uma série de oficinas e reuniões que envolveram vários órgãos públicos, envolveram especialistas do setor privado, inclusive empresas foram convidadas para participar, colhemos sugestões de todos esses especialistas a respeito do que era necessário para transformar e moldar o governo do futuro, que sem dúvida será um governo digital, e consolidamos nesse documento, que tem seis princípios, um número grande de objetivos e, como você falou, 58 iniciativas específicas, com data, com responsável, que nós queremos não apenas implementar, mas queremos também pedir ajuda da sociedade, da sociedade informada, para que nos ajude a monitorar e a cobrir esse grande objetivo, que é a transformação digital do governo brasileiro. É fundamental que a transformação digital não é apenas a utilização de tecnologia da informação. A transformação digital é uma mudança de cultura, é uma mudança de forma de pensar e de encarar os problemas que o poder público enfrenta. Nesse sentido, a mensagem do governo federal, o exemplo com os serviços e com as políticas públicas que nós já transformamos. Por exemplo, só aqui até o presente momento, já temos 2,2 bilhões de reais de redução de custos, com mais de 650 serviços públicos transformados de janeiro de 2019 até agora. Estimamos que a estratégia de transformação digital vai gerar, em cinco anos, uma economia na operação do governo de em torno de 38 bilhões de reais. É um número expressivo, que não apenas melhora a eficiência do governo, mas também melhora substancialmente a percepção da população. A população brasileira é a quarta população do mundo em número de usuários de internet, é uma população que tem mais de 70% do seu universo com acesso à internet frequentemente, é uma população interessada, curiosa, que busca os canais digitais em todas as suas relações. Ela, vendo o governo se movimentando nesse momento e se movimentando de forma acelerada para a transformação digital, também vai reagir, confiando mais na condição que o governo tem em entregar produtos e serviços. Esse exemplo e essa mensagem de uma nova forma de operar, de uma nova forma de entregar serviços públicos, ela é, sim, adotada pelos estados e municípios. Além disso, a estratégia de governo digital, por meio da sua rede, gov.br, permite que a Secretaria de Governo Digital ofereça plataformas diretamente aos estados e municípios. Vou dar um exemplo. O login único, que já tem 60 milhões de brasileiros cadastrados, o login que é um único usuário, uma única senha para todos os serviços públicos, já é adotada por vários estados, como Alagoa, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, entre outros. Esses estados, então, conectam seus serviços digitais ao login único do governo federal e o cidadão, com uma única senha, pode trocar entre serviços municipais, estaduais e federais com simplicidade e, principalmente, com segurança. A CIDADE NO BRASIL